Salve galera, sejam mais que bem-vindos ao segundo EP da nossa sexta temporada de Green Hell, desta vez no modo cooperativo aí com a nossa queridíssima Medusa. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos à Floresta Amazônica, bora desbravar lá. Bora, bora galerinha, lembrando importantíssimo, deixarem o like, comentários, compartilharem, gente, e fazer esses dois vídeos bombados, os primeiros vídeos, pra gente saber que vocês querem ver Green Hell aqui no canal mesmo, gente, a gente precisa desse apoio de vocês. Estamos dando continuidade aqui de onde a gente parou, né Medusa? Isso aí, bora lá. Bora lá, então temos aqui o negócio de barro, ó gente, temos aqui a casinha já, temos uma carne, eu tô com os atributos bacana, tô com os atributos ainda nada ruim, então vamos só coletar mais um tronco. Molineira aqui, gente, olha só quanta coisa, e chovendo Medusa, né, tá ligado aí? Nossa, de novo. De novo, daqui a pouco a gente vai ter que dormir, gente, eu vou pegar mais a molineira. Vou ver se eu acho umas pedras aqui pra fazer um negócio. Ah, show de bola, é importante a gente tá sem pedra. Achei. Então, galera, pra quem tá jogando modo cooperativo, a gente tá enfrentando bastante problemas de desconexão com o host, tá, gente? Se você estiver tendo esses problemas também, vocês comentem aí que a gente manda o feedback até pra empresa aí que faz o game, que ajuda bastante, talvez eles ajustarem isso, porque eu já tive isso também, outros problemas com os jogadores, então, realmente a gente tá vendo que a conexão do multiplayer não tá muito boa, não. Então, comentem nos vídeos se vocês estão jogando ele e se vocês estão tendo problemas também com isso. E se estão perdendo o save, se não estão perdendo... Nossa, só achei muita pedra aqui agora. Eu não, só achei uma. Eu achei aqui do nada, muita pedra não, achei uma. Achei uma tartaruga! Tartaruga, meu Deus! Achei uma tartaruga! Gente, vocês não tem noção como ela ficou procurando essa tartaruga. A Bel foi sem querer, vem aqui! Vamos lá! Primeira vez que eu vejo uma tartaruga! Mata ela que a gente pega o casco dela pra água. Eu não tenho nada! Não tem nada? Nem... Ah, é, por causa dos... Tem uma pedra aqui, só. Faz uma... Não vou pegar pedra, peraí. Muito obrigado. Um coletário faz na faca, hein? Peraí, então. Ai, meu Deus! Que susto, achei que era um bicho vindo nos meus pés, uma tartaruga. Cadê ela? Peraí, eu vou te mostrar. Ah, eu achei que ela era super gigante. Não, é uma tartaruga normal. Ah, meu Deus, eu achei que ela ia matar a tartaruga maior que ela, tá ligado? Ela tava aqui, ó. Ih, fugiu. Perdeu a tartaruga. Não, a tartaruga, não. Não, ela tava aqui, a Bel, eu juro que ela tava aqui. Ela tá por aí, então, caminhando nos matinhos. Perdeu a tartaruga, meu Deus, eu não acredito nisso. Achei, achei, achei! Aqui, 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 aqui! Achei, boa, boa! Dança da tartaruga. É, dança da tartaruga. Ela tá sozinha, não tem como prender ela no acordinho. É? Bate aí, bate aí. Eu já buti. Eu já buti aí. Mata ela, então. Eu mato, né? Matei. Coleta aí. Só isso? Só isso, ela é bem fraquinha. Eu não consigo coletar ela. Ah, que eu tô olhando, desculpa. Não, ela tá viva, Bel, ela tá vindo. Tá nada. Aqui, ó. Cheguei. Coletei. Conseguiu? Consegui. Que legal! Tem que bater, ela para, ela não morre, mas aí dá pra coletar quando ela para. E o casco dela serve pra quê? Pra pegar água. Eu vou botar lá no chão, ele enche com, acho que, 20 de água. 20 ou 30, não tenho certeza agora. É, eu vou fazer... Que legal! Vou fazer aqui algumas ferramentas pra nós. Agora que tem perto, precisa que fazer um achadinho também. Consigo. Vou só pegar umas... Olha o tatu aqui, gente. O tatu tá aqui, gente. O casco da tartaruga a gente coloca aqui no chão. Então eu vou fazer... Deixa eu ver. Como se fosse uma casca. Ah, ele é igual o de coco, só que pega mais água. Exatamente. Dá pra usar pra cozinhar também, pra outras coisas. Olha o tatu ali, Bel. Eu vou estar fazendo aqui uma lança pra matar ele. Vamos ter tatu agora, gente. Vamos ter tatu agora. Ah, tu pode jogar as coisas no chão também, tá, Medusa? Que elas não somem. Tá. Pra não perder... É que não tem nada importante agora. É, não, sim, mas só pra gente ficar de olho. Cadê o tatu? Olha lá, gente. Tá. Toma! Tem mais carne, gente. Tem muito caçador hoje, né? A tatu aqui vai sofrer as consequências, né, gente? Que legal! A tatu vai sofrer as consequências. Vamos botar a carninha de tatu aqui já? Ixi, veio duas carnes de tatu já. Caramba. Boa, Bel. Eu já vou comer essa aqui, que tá meio... Ixi, eu tô sujo. Deixa eu me limpar. Que hora que são? Ah, é duas da manhã, a gente tem que dormir, Medusa. Não, não, não. Ah, mas tá cedo. O gamer não dorme tão cedo. É, mas aqui a gente é sobrevivente da Amazônia. Deixa eu dar um limpar isso aqui. Tô todo sujo, né, gente? Lembra que se vocês comerem comida e quando eu tiver sujo, gente, vocês acabam podendo ganhar um parasita. Tá. Pode dormir na rede, que eu durmo na caminha. Pode ser? Nasci o bom mesmo. Dorme na redinha, ó, que eu vou dormir aqui, ó. No banco trazido do carro. Boa noite. Boa noite, galera. Bora dormir. Passa rapidinho, né? Olha isso. Não dá nem cinco segundos. Bom dia. Bom dia, Medusa. Ah, tem coisa aqui, ó, pra gente pegar uma salgadinha. Aparece só pra mim. Ó, tem um saco de dormir. Peguei um doce. Tem salgadinha aqui em cima. Pode pegar isso aí tudo. Salgadinha. Aparece... Ó, Bel. O quê? Achou o facão. Tu achou o facão, Medusa. Pega, tu perca ele. Não sei como. É, o facão, o facão. Nossa, tô muito sortuda. Achei o facão. Pega aqui, então. Eu achei o cartaruga. Aqui, meu machadinho. Mas vai que eu perco, Bel. Melhor não. Ah, esse aí eu tenho. Não, o machadinho tem. Ah, então beleza. Tem dois agora, hein? Na verdade, eu nem uso muito o facão, gente, porque o facão tem habilidade em facão. Ele não aumenta o teu machado. Não? Não, porque são skills diferentes, sabe? Mas ele é bom demais, gente. Eu vou usar ele se eu pegar essa mista minha. Eu achei o facão! Esse facão tem esse facão e tem o machadinho de metal no jogo. Essas duas coisas que a gente acha. Que não tem como produzir, né? É muito legal isso. Ah, não tem como fazer. Não tem como fazer, não. Nossa, eu vou fazer aqui, meu. Muita bandagem agora. Ih, eu não falo, eu achei a fogueira pagode. Eu esqueci de botar ali. Ah, mas pega a cinza que você queria. Ah, me envenenei. Como? Eu vou morrer, medusa! Eu vou morrer! Mas já! Sim, eu peguei o sapo na mão sem querer. Eu tava... Pela, é a rola de mim dos bichos coloridos. Eu vou tirar o veneno... Ah, aqui, peraí, gente. Isso aqui é o veneno do meu corpo. Foi sem querer, eu juro que foi sem querer. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uns cogumelo aqui, bem doido aqui. Deixa eu limpar o veneno aqui, gente, antes que eu morra. Altas emoções, hein, já. Nossa, já peguei o bichinho na mão. É, não, não, isso não pode. Peguei sem querer, vocês giram ali, né? É, eu tava pegando o bagulho no chão e quando eu vi... O que acontece quando morre, Abel? Gente, no multiplayer, quando morre, você sai no último lugar que você salvou. Então, isso é uma facilidade muito grande, porque... Você perde, acho que, metade dos itens que você tinha, se não me engano. Mas o problema é o seguinte, se você tá longe da casa... É, pra buscar... Tem que buscar e ainda perde metade, é complicado. Exatamente, gente, pra buscar é muito ruim. Deixa eu ver como é que tá meu corpinho aqui. Ih, gente, eu acho que eu vou morrer por causa desse veneno. É muito forte o veneno dessa perda. O que eu faço pra você te ajudar? Reza que eu acho que tá fazendo... Você precisa de alguma planta, alguma coisa? Eu não lembro, acho que o antibiótico tira, mas acho que não tem antibiótico aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Deixa eu ver se por acaso eu tenho antibiótico. Eu sei onde eu tenho antibiótico. Eu sei onde tem, Medusa. Vou lançar um ganchinho. Eu vou largar isso aqui no chão. Vem comigo, vamos dar uma passeada agora? Vou coletar isso aqui. Ai, glória, né? Eu vou dar uma salvada antes pra garantir, né, gente? Vou dar uma salvadinha aqui antes aqui pra gente continuar. Vem comigo, Medusa. Vem comigo, eu vou te mostrar onde a gente pode ir buscar uma coisa. Petusa, tum, tum, tum. Tô indo. Tá vendo ela, gente? Vem aqui, vamos atravessar. Galera, uma dica. Tem que cuidar que as piranhas no rio agora estão bem complicadas, né? Eu sei onde tem um antídoto pra nós. Então vamos lá. Vamos ver se eu chego lá logo. Ó, já diminuiu pra cinco, então já tá bem melhor. Antídoto não, gente. Ele vai diminuir a minha febre, que vai me ajudar bastante. Tô com sede. Ah, eu vou chegar lá. Ih, tô com o mandrová. Tira o mandrová, gente. O mandrová, pra quem não sabe, é o... Ih, pera aí que tem mais um aqui, gente. Tinha mais um aqui. Se você consegue tirar de mim, eu consigo tirar de você. Tá aí, vamos ver. Aí, gente. Mais, menos veneno já. Tirei aí. Tirei o mandrová de ti. Obrigada, que noite. Olha aí. Dá pra fazer uma saladinha aqui. Ah, eu não estou de alto aí na frente. Ah, cuida, cuida aqui. Cuida aqui na esquerda. Cuida na direita aí. O que que tem aqui? Aqui a gente tem mais acampamento, gente. Mas a gente vai ter que passar reto agora. Aqui a gente aprende algumas coisas. Tem a tocha pra prender. Tem coco aqui no chão também. Ah, um arco aqui, ó. Vou pegar. Medusa não gosta muito de arco, gente. Então eu vou pegar. Deixo a tocha pra ti, ó. E vem, segue pra cá, Medusa. Vamos lá buscar meu antigo antes que eu morro aqui. Ah, vamos, vamos. Eu estou focada. Não, vai parte, gente. Vai parte, gente. Esse jogo é muito bonito. Quando a gente vê, a gente está parado. Aqui tem pedra. Depois a gente pega na volta. Tá. Muita pedra. Nossa, tem muita pedra no chão. Não vai muito longe, não? Não, eu estou pertinho aqui. Pera aí que tem um... Não, é aqui sim ou é aqui sim? Casca de coco. Cuidado com os bichos aqui no chão. Aqui. Tem nada? Aqui normalmente tem um antigo, gente. Ah, que legal. Normalmente, coco vazio. Antes... Não, gente, desculpa. Eu falei errado. Como é que era o nome? Não é? Era antigo do que você falou. É, mas é outro nome. Toma essas águas de coco, vai aqui, sei lá. O que tem aqui, gente? É, não tem mais. Tem a granulata, abrigo. Vou beber isso aqui. Vamos beber isso aqui. É, não tem mais, gente. Aqui tinha um potinho, um vidrinho. Tronco, tronco. Vamos ver se tem. Esqueci o nome daquilo agora, gente. Aqui, ó. E não tem. Acho que eu quero destruir. Estou vendo aqui se eu encontro mais. É, não. Cuida que no chão tem uns bichinhos. Não dá pra ver, hein. Estou vendo. É, eu não estou tão mal, na verdade. Deixa eu ver como é que está agora. Ah, estou com mais um aqui, mas eu não tenho mais nada pra ver, né, gente. Tem só umas latas aqui. É, que eu precisava. Ela tinha a bomba de fogo de metal. Tinha aqui uma vez, gente. Mas acho que tiraram. Ah, índio! Caramba, índio aqui. Já! Eu só tenho uma... Uou! Meu Deus! Pera a cabeça dele! Eu escutei, eu falei pra você que que é esse barulho. E eu veio de boa. Estou todo ralado aqui, gente. Bom, pelo menos eu não estou morrendo mais. Passou minha febre, Medusa. Passou minha febre e meu veneno. Era só matar o índio. Pronto. Meu, vamos pegar o osso do... É, tinha aqui, gente. Acho que eles tiraram. Meu Deus, olha onde está a lança. Ah, coitado. Olha na cabeça dele, vagabundo. Olha, tem a lança dele aí, Abel. Eu peguei a lança dele já. Não, a lança dele eu peguei já, tá na mão? Ah, tá. Então eu vou pegar essa aqui. Pega essa aí que era minha. Aqui tinha uma vez, gente. Mas tiraram aqui. Tinha um vidrinho de remédio. Acho que você pegou, não pegou. Não peguei. Eles tiraram mesmo. Eu já vim aqui outra vez também. Não, eu digo a lança sua. Não, não. A lança minha, não. Deixa eu comer isso aqui, gente, porque eu estou muito mal. Estou com muita sede aqui. Eu tenho que quebrar ele aqui, porque às vezes eu vou... Então eu fiquei sem. Pega ele. Caramba, gente. Olha aí, ó. Ah. Carne humana, a gente não serve para nada, tá? Então eu destruo tudo ela. Porque realmente não serve para nada. Fazer armadilha de peixe lá, não sei o que que... Carne podre. Não vai carne nesse jogo e, incrivelmente, vocês ainda não ajustaram. É, galera, não tem aqui. Uma vez tinha um vidrinho aqui. Mas vamos tentar voltar. Mas você está bem, né? Estou morrendo de sede só. Você está suja, velho. Meu Deus. Vamos tentar craquento, meu Deus. Olha aqui tem... Eu estou com a criança remelenta, né, gente? Vamos lá. Vai esquerda aí. Vamos para a água. Eu preciso tomar água. Se eu tenho cogumelo, eu tenho. Tá, eu vou pegar essas pedras aqui. Vai pegando. Vai pegando as coisas aí. Eu vou correndo para lá, porque aí eu estou... Nossa, eu vou desmaiar aqui. Ai, Abel, tem um negócio aí atrás de você, ou não? Tem, é uma iguana, é uma iguana. Era uma iguana, passou correndo. Vou tentar chegar na água. Eu acho que eu vou desmaiar antes. Mas não dá nada. Eu não corro perigo de vida. Só me levanta ali. Você se viu que tem muito item ali, né, gente? Nossa, e a chuva. Vem, chuva, me limpa. Desmaiei. Ai, meu Deus. Nossa, apareceu para mim pegar sanguessuga só. Não, vai aparecer. Apareceu para mim. Ai, eu dou. É, é bem, tipo... Pronto. Essa é uma diferença, gente. Quando tu desmaia... Eu vou lá para a beira d'água agora para me limpar, porque eu estou muito horrível. Estou parecendo um mendigo, nossa. Vai lá. Aqui, ó. Só quero dormir. Viu, gente? Falei que eu tinha que ajudar a medusa, não sei o quê. É eu que acabei. É, então, né? É castigo, né, gente? Castigo não. A vida mostrando aí, ó, gente. Medusa me salvou. Está com febre? Estou com febre ainda. Cuidado, tem umas piranha aí, bem louca, hein? Não sei. Tem uns peixinhos. Estou do lado aqui. Beleza, gente. Consegui me limpar? Agora eu vou tomar um pouquinho dessa água. Não. Tem uns cogumelos aqui, tá? Ó, pega castanha aqui. Não sei se está bem com essas cogumelos. Eu tenho algumas aqui. Estou mais ou menos. Estou comendo tudo. Castanha, chips, coco. O que você quer comer? Olha aí, Medusa. Castanha, chips, coco. Comida, filho. É comigo mesmo. Comida e comigo. Medusa está cheio do zangue. Eu morrendo na floresta. Eu sei se você quer comer. Chips. Tem chocolate. Tem isso aqui, ó. Pior que tem chocolate, você quer? Eu preciso de água, só. Preciso de cogumelo. Tem laranja, hein? Água. Não é laranja? Tenho. Eu vou ter que dormir. Aqui, ó. Está aí no chão, aí, ó. Olha aí, gente. Deu, 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 deu. Obrigado, 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 obrigado. Agora você está toda comida da floresta, né, gente? Que mentira. Meu Deus. Ó, gente. Essa aqui é a mãe, ó. Vai comendo aqui. Toma aí de novo. Me achou. Tu está rindo, gente? Eu que não sei jogar ele. O que é que morre? A melhor coisa da vida. A culpa é do sapinho lá que me venerou. Ela sobe, servando. Eu já tinha castigo, ó. Ô, esses bichos aqui serviam para isso, você falou, não falou? Coco, bicho. Não, parada. Esses bichinhos aqui, ó. Pular daqui, ó. Não, Sabel, teu boneco está morrendo. Está morrendo. Eu estou comendo. Estou com febre, estou com sono, estou com tudo. Vamos dormir que passa a febre. Ah, a gente esqueceu. Eu estou aboizado lá. Eu tenho... Vamos. Eu vou precisar ir dormir. Eu não vou conseguir ficar em pé. No caso da febre, a febre consome, estamina tudo. Então, galera, essa febre, tudo isso por causa que eu meti a mão no sapinho lá. Fica pegando em qualquer sapinho aí, gente. O pior de tudo é que foi sem querer, gente. E é... Uma coisa... Eita. Olha as araras aí, né? Tu aqui com essas araras. Não, em dia eu vou matar essas araras. Ixi, agora eu sei que a gente vai atravessar ali na frente. Nossa, né? Que a gente vai parar. É, aqui, ó. Tem muito... Ah, peraí que eu cheguei com ela aqui. Eu não consigo ir. Se eu correr, eu vou ver ainda essa água ainda aí. E eu só sobrevivi, gente, porque eu tinha o tabaco. Se não, eu tinha o trem d'água e medusa. Esse negócio aqui não dá pra pegar? Ah, não. Não, aguapé não. É a florzinha aqui em cima que dá. Acho que a gente ia um pouquinho mais pro canto. Vem, medusa! Tô aí, andando. Ô, galera, vocês viram que a floresta tá... Eita, tá perigosa, hein? Não aperte bem. Deixa eu comer esse aqui que dá um pouquinho de energia, eu acho. Vou pegar um rango pra você aqui. Beleza, dois energias. Ah, rango é o que mais tem. Agora eu não vou pegar, não. Pra ti? Eu tô no final de carreira. É, eu bata aí, você quer. Você quer chips, chocolate? Tá ligado? Eu ando na palestra, chega medusa com aquelas cachinhas. Olha aqui, cachinha pro chocolate. Olha a água mineral, olha, olha. Mentira, meu. Vou dizer nada, né, galera? Ó, tem um... Tem um negócio aqui, ó. Come isso aqui, ó. Vem aqui. Cadê você? Bebeu essa água aqui. Ó, come esse negócio aqui, ó. Essa lata aí. A lata vazia não serve... Não, a vazia não. Tá cheia das boas aí. É, deu proteína que é verdade, né? Eu tenho que dormir igual. Então vamos dormir. Vamos dormir, gente, porque meu personagem tá é ralado. Muito é ralado. Muito é ralado. Meu personagem tá nos pés da égua. Deixar até dormir na rede lá, que você tá muito... Faz feira, se eu chegar até lá, né? Tô deitada, já. Vou tentar deitar, gente, aqui. Ele tá na rede. Eita, que dormida. Caramba, que dia, gente! Que dia tenso que a gente teve. A gente vai ter que cozinhar proteína agora no próximo dia. Vou acordar meia-noite. Nossa, o nosso fuso horário vai ficar uma delícia. Maravilhoso. Olha aí, bom dia. Boa noite ou bom dia, não sei. Mas, galera, tá ótimo por hoje aí nossas aventuras. Meio da Medusa aqui na floresta. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito divertido, horrores, gente. Estamos aí já tentando sobreviver, né? Vamos beber isso aqui? Não, não bebi não. Foi tudo bem. Não tem nada. Pega esse da tartaruga aqui que eu bebi o resto já. Tartaruga ali, ó. Deixa eu só botar esse aqui pra cá. Ah, esses metal, gente, eu vou guardar. Pra gente... Depois botar na fogueira e fazer... Fazer metal. E isso aqui, esses ossos, eu vou guardar pra gente fazer armadura. Então é tudo importante nesse jogo, gente. Guardem tudo. Tem o casco aqui também, pra começar a fazer armadura já. Tem que cuidar. Onde que tal? Você fez o... Ah, não. Ainda falta um tronco pra fazer aquilo ali, né? Um tronco? Pra fazer o quê? Aquele negócio ali atrás, que eu esqueci o nome de lama. Ah, é. Falta um tronco só. Deixa eu só arrumar isso aqui, gente. Tá meio bagunçado. Vou puxar essa faquinha aqui. Enquanto a chão tem baú, eu vou empilhando as coisas aqui, ó, gente. Vou puxar isso pra cá. Esse aqui vai no segundo. Facão vai no primeiro. E arco vai no quarto. Belezinha. Olha assim, na parada... Achei o tronco! Achei o tronco? Boa, boa. Dá pra terminar o esquema de lama, gente. A gente já tem aqui, ó... Ixi, quei minhas duas carnes aqui. Como é que tá de proteína? Eu tô bem. Eu tô bem. Medusa tá sempre bem, né? A gente é uma pessoa positiva. Ô, tem um peixe ali dentro do nosso negócio, você viu? Ah, deve ter. Aí, ó. Tem uma piranha. As amigas, gente. Vem aqui na piranha e a gente dá um coletar. Mas, galera, tá bom. Chega por hoje. Já foi um dia que rendeu bastante. Sensacional, novamente, nossa sobrevivência aqui na floresta. Medusa, gente. Então, agradecemos de coração. O apoio de vocês. Deixa aquele likezão. Estamos aqui jogando Green Hell, série que vocês adoram. Não esquece de visitar o canal da Medusa e seguir ela pra dar aquele apoiozão, né, Medusa? Bora, bora? É isso aí, galera. Bora seguir lá e acompanhar. Que tá show demais também essa série de Green Hell aí. Bora deixar aquele likezão. Bora, bora, gente. Esperamos o feedback de vocês, então. E agradecemos de coração o carinho. E vamos que vamos, gente. Ó, Medusa tomando água no rio lá. Ah, tá se limpando. Tô limpinho. E vamos continuar aí as nossas sobrevivências em breve, galera. Então é isso. Valeu, falow, falow. Tchau. 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 Tchau.